É Vladimir Seclas ao vivo, gravando seu primeiro CD Vamos embora menino, gravando tudo, netinho gravações Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar tão bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que é raninho, ela tá livre com um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo, só alguém pra perguntar se foi divertido Me traí, aquela boca estava aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei, mas antes que eu errei, sou ingrata Bora, raio, dá gosto, menina Centro, Norte, FM Tô, Tô, Nona Ferreira, boa nova Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar tão bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre com um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo, só alguém pra perguntar se foi divertido Me traí, pois aquela boca estava aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei, mas antes que eu errei, sou ingrata Explica, explica agora, como a culpa é minha Chegando mais sucesso A bruxou, acabou, já que escondei se passou o amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso Arrochando o forró Acabou, acabou, já que escondei esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso Lucas Divulgações, o Moral de Quixeré Dá com nós Erivaldo Cedês Vai Eita paixão É Vladimir dos Peclats Amor não é segredo entre a gente E o meu débito é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é pretente Existe bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Você podia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só esse favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Eu apelido carinhoso É mais difícil de ser ser Ainda não me chame de benê Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Eu apelido carinhoso É mais difícil de ser ser Agora expedito filho É taxão crota Amor não é segredo entre a gente E o meu débito é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é perdente Existe bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Você podia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor E eu preciso que você Me faça só esse favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Eu apelido carinhoso É mais difícil de ser ser Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Eu apelido carinhoso É mais difícil de ser ser Um alô pra Cailane Chegando mais sucesso E entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Nunca não perdo assim da sua boca E não poder Beijo, alá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E que sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só E toda vez que você me disser Eu não quero que você me disser Eu não quero que você me disser É o 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 que você me disser Eu dou uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de crioula Swing aqui tem nome E tem que ter swing Pro forrozeiro dança Swing da minha banda As outras copiam Eu dou uma boa Pra tocar forró de homem Não precisa de crioula Swing aqui tem nome E tem que ter swing Pro forrozeiro dança Swing da minha banda As outras copiam Eu toco uma banda Porque o Luiz deixou E forró tem que ser pé duro Foi o povo que complicou Eu toco forró do jeito Que o Luiz deixou E forró tem que ser pé duro Foi o povo que complicou Eu dou uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de crioula Swing aqui tem nome E tem que ter swing Pro forrozeiro dança Swing da minha banda As outras copiam Eu dou uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de crioula Swing Pro forrozeiro dança Swing da minha banda Olha pra suas copiam A rocha do forró O sucesso Troca Aqui Chegando mais sucesso Eu ouvi de luz E se toque no paredão Eu ouvi de luz E se toque no paredão Eu ouvi de luz E se toque no paredão A estúpido de luz E se toque no paredão É a vontade de desce e desce Um tal de chão 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 E era um tal de desce e desce Um tal de chão 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 Médio grave está batendo Estou com o trono na mão Eu vou aumentar o som Se você descer no chão Estou com o trono na mão Eu vou aumentar o som Se você descer até o chão Olha aqui, eu morri de longe esse toque no varedão Eu morri de longe esse toque no varedão Já estou vindo de longe esse toque no varedão Eu morri de longe esse toque no varedão Falou pra minha avó Fátima É show papai Bora votar, bora verônica Bora meu rei Ai, ai Dona Maria Me desculpe vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas tão três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o leão não pra casa Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dois citou e jogou fora o pincel Me desculpe vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas tão três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o leão não pra casa Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dois citou e jogou fora o pincel É Mariana Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar meu filho também Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Oi Ela vivia com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até um dia saiu com a amiga dela Chegou na barra e foi assim a versão Chega do lado E Mariana pega o geral Até quem ela nunca viu Seu namorado Desconfiado E seguiu ela e foi assim que descobriu Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Barra rockbio Parando Lá de parando Ai Robinho divulgações Galera do Rio de Janeiro Bom de fácil divulgações Ai menino Lucas divulgações Eu moro aqui em Xené Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Por enquanto chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E disse que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Pra que eu chegar em casa Depois da briga chegou bem pertinho dela Chamou ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Pois quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela É na boca da minha mulher E disse que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga Pra que eu chegar em casa Depois da briga chegou bem pertinho dela Chamou ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Chega mais uma Oi menino Simba menino Oi Netinho gravações Bora Zé Fido E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu valentão Vou te levar novinha Pra soltar esse batidão Mas eu me amarro no seu chefe Você desce na réu chão E você tá querendo É escuta meu valentão E todo final de semana Eu me encontro pelas horas Escutando Black CD E tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o pacadão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Aqui no meu sonzão Seu bora menino E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu valentão Vou te levar novinha Vai escutar esse batidão Bora meu rei Vai Você amarro no seu chefe Você desce na réu chão E você tá querendo É escuta meu valentão Eu me encontro pelas horas Escutando Black CD E tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vai Escutando o pacadão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Escutando o meu pancadão Expedito de divulgação De repartição crota Para trás forrozeiro Paredão Sem ser gravações Nobre dos maridões E Natan Santos De Fortaleza Lucas divulgações O moral de Quixeré Dona Sfarra E as CDs O moral de Arlache Maisena drinks e petiscos Dona Sfarra O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha O raio descendo até o chão Uma tragédia Vem e aconteceu O espinhaço do rei Começou a endurecer O espinhaço do rei Lembrou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou Um alô pro Marcelinho Marcelinho do paredão de gul Menino Rau, rau, rau Aí mundo aguja Rádio 100 Norte Já vim de Hidrolandia Oi Zé Filho Dona Sfarra Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha O raio descendo até o chão Com a tragédia Vem e aconteceu O espinhaço do rei Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha O raio descendo até o chão Com a tragédia Vem e aconteceu O espinhaço do rei Começou a endurecer O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou Grava o espinhaço do rei, grava o espinhaço do rei O espinhaço do rei, quebra o espinhaço do rei Quebra o espinhaço do rei, grava o espinhaço do rei Tia Cis, Hulk, percurso de cu, humoral Tamo junto meu parceiro Chegando mais sucesso aí Eita, mais apaixonado Um alô pro Rock Bill, produção de poranga, senhora Tô na sua foto e tá brincando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Tá brincando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, eu quero só você Eu sei, você tá dizendo que está vambulando que vai dançar a cara Eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha, eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E Romim Baranou, deixa esse cara por favor Lucas, divulgações, o moral de Kixeré Netinho, gravações Bom de fácil, divulgações Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.